Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação Eu sou o João Fernando, Gomes, Valéria E já tem um tempo que eu tô vivendo um sonho A gente tá vindo do show, tô com a roupa do show de ontem Não tem um ano que a gente tá na estrada Que a gente descobriu o que é isso, de ir pros lugares De sair da região que a gente morava Chegamos em Goiânia E é isso, a gente veio direto do show Tem um voo lá pertinho aí, tem que aproveitar Aí não dá tempo nem tomar banho Tem uns aqui que nem vai reclamar disso, da parada do banho Eu gosto do meu pescoço, mas onde tem quem é que não gosta de banho? E aí, você vê essa abordagem aqui no aeroporto Dessa galera que gosta da gente Acho que, de vez em quando, o shopping dá uma parada Os funcionários saem e tal Ou então, quando alguém é da terrinha, quando alguém é do nordeste O retrato do fã do João Gomes é essa pessoa mais simples Então, na maioria das vezes, alguém que já sofre muito, né? Então, tem que tratar com muito cuidado, com muito carinho Na primeira viagem, quando chega, meio muito de gente Eu ficava esperando o João Eu falei, oxe, tu é doido Pô, o João desci várias vezes do hotel pra poder atender o povo E aqui em Goiânia, eu quero apresentar uma pessoa muito importante pra vocês Justamente agora que a gente começou a gravar algumas coisas Vou ter a sorte de apresentar ela pra vocês Que faz parte da minha história Eu queria mostrar as pessoas mais antigas que estão comigo Relaxado, você tem que falar uma coisa naturalmente A gente tem que já pegar... Não, não, então depois, depois, depois Olha aí, eu já aproveitando o momento, já vou entrevistar... E aí, cantor? E aí, aqui é Rafael E aí, galera? É o cara que toca o contrabaixo É, é É o Rafael Ele é um dos caras mais antigos aqui Então, o negócio é o seguinte, velho Você também tem uma trajetória, tem uma história Mas, eu queria saber de você O que é que você sentiu Quando você soube que ia vir pra banda do João Gomes Lá no começo E alguma coisa que lhe marcou Durante todo esse processo Antes de eu vir pra cá Já tem outro cara Já fazendo aqui, né E eu ficava... E antes disso A galera já tem entrado em contato comigo E não dava pra mim vir Porque eu tava trabalhando no mercado E depois disso eu pensei Pô, velho, eu acho que eu perdi uma oportunidade, né Na época eu tava na pandemia ainda E eu, caramba, velho, será que eu perdi uma oportunidade? Já tem um cara fazendo lá e tal E será que vai rolar essa oportunidade pra mim outra vez, sei lá e tal E foi o que aconteceu Bicho, quando eu cheguei aqui Que eu vinha assim, cantor, velho Eu fiquei pensando Rapaz, bicho, olha, tô com um cara que... Tá pipocado, bicho, no momento Meu sonho hoje... Eu posso dizer que tá realizado, né Tá realizado, cara A gente que já vem batalhando há um tempo atrás E hoje tá onde tá, bicho É a melhor coisa do mundo, velho Então hoje eu me sinto realizado, né Por todo que estudou Por tudo que teve que aprender Por todas as dificuldades que ele permitiu E eu tenho pra mim que... E eu falo sempre, né Que uma folha ela não cai de um pé sem Deus querer não, né É isso Eu acho que na música Minha história começou quando eu conheci o Giovanni Já gravava uns vídeos Só que eu não tinha um camarada ainda pra dividir sonho comigo Porque acho que a gente tem que ter Um motivo pra ir atrás das coisas Um incentivo maior E eu já era um bom estudante, cara E aí quando... Quando eu conheci o Giovanni Eu lembro que eu pedi muito adeus pra encontrar alguém que... Alguém que... Tocasse comigo Que sentisse o prazer de ficar ali comigo tocando Que gostasse da música assim como eu gosto E aí tipo assim... Acho que... Eu tenho certeza Ele não é o melhor sanfoneiro que... Que existe, tá ligado Só que ele é o cara que sente prazer Foi o cara que... Deus preparou pra mim Que Deus me apresentou Então... Quando... Quando ele falou que... Quando ele falou lá atrás que queria comprar uma sanfona Tava trabalhando, ele trabalhava a semana toda pra comprar uma sanfona Eu digo, oxe... Eu vou lhe dar essa sanfona E tal... E era uma coisa muito impulsiva Acho que a melhor sanfona hoje, doidão Uns 40 mil reais Nessa base, tá ligado A sanfona dele é nessa base de preço A que eu dei pra ele E... Tipo... Eu falei... Falei isso com muito amor Falei isso com muita força do contrário E acho que... Foi por isso que Deus apresentou as pessoas certas E foi mostrando sinais pra eu alcançar isso Tá gravando? Falei E eu tô bonito? É E o Mauro? O Mauro é bonito, não é o filho da fé? É... A sanfona é uma paixão desde pequeno Minha família tem... Vem de paixão de sanfoneiro E aí... Eu não tinha condições de comprar uma sanfona Já... Consegui minha primeira sanfona com 12 anos já De idade Ganhei uma sanfona de uma pessoa que eu nem conheço Não conhecia e nem conheço ainda Aí meu bisavô tinha umas cabeças de bode lá, né? Na roça, na chiqueira Só essas cabeças de bode é pra ele vender Pra ele ajeitar a sanfona Porque a sanfona já tava bem... Bem velha, sem tecla Aí... E sem eu saber Aí venderam, ajeitaram a sanfona E me deram de presente Aí... Depois que eu conheci o irmão Ele sempre falava E eu mano Eu vou dar uma sanfona E eu ficava matutando Rapaz! Não é isso Conta as moedas tudinho pra comprar as coxinhas de um real Não é isso Eu tava doido da fé Não, é o seu chão, pai Como é que ele disse que ele ia comprar o meu sanfona E se ele... Vai juntar as moedas aqui E nós... Agora até deu uma sanfona Agora o som que aquela antiga tinha... É, aquela bicha é envenenada É, aquela bicha é envenenada Abençoada É Quando a gente foi descobrir esse mundão pela primeira vez também Eu lembro que eu fiquei muito assustado Não porque eu tinha medo de conhecer os lugares Mas porque... Era uma responsabilidade muito grande Alguém tava confiando em você Que você ia ter competência de chegar em um lugar Se apresentar E fazer uma boa apresentação Eu não sabia nada disso Mas deixou Eu nunca tinha subido pra acampar em um campo nenhum É, nós viajamos pro Pará Afrentamos uma longa estrada Vários e vários quilômetros Chegamos numa certa localidade E... Não dava mais pro ônibus passar Tivemos que pegar um micro-ônibus Demoramos cerca de 12 horas pra rodar 300 quilômetros É... Chegamos no destino, né Fizemos o primeiro show A galera... Enlouquecida Todo mundo doido pra... Chegar perto do João Pra tirar uma foto Pra... Fazer um vídeo Pra dar um abraço nele O João não tinha experiência nenhuma, né Com banda, com show, com palco Com nada Pegaram um cara que não sabia de nada Botaram no palco e disseram Vai lá, canta Chegou a ser engraçado Porque a gente como já tem uma certa experiência Com banda, com palco, com shows e tal Tinha um menino lá que não tinha ideia do que ele ia fazer Chegou no palco, cantou Fez o show dele Acho que no terceiro show dele Se eu não me engano Foi numa vaquejada E o João tocou o show dele Tocou tudo lá E depois, quando terminou o show Que ele chegou no ônibus Ele tava muito triste Porque ele não tocou Músicas de vaquejada Não tocou As coisas de cara véia Desse a galera Mais... Original Que fala assim, né Da vaquejada E ele ficou muito triste Então... A gente conversou um pouco no ônibus Eu falei pra ele João, fica tranquilo cara Você veio aqui pra tocar suas músicas O povo veio pra lhe ver Né? O povo veio aqui pra ver suas músicas Ver você cantar Ver a sua pessoa A sua presença Não pra ver você cantando coisa dos outros Né? Vou apresentar a vocês O meu iluminador Ele assiste o show lá da frente Então ele é uma das pessoas mais importantes pra mim Desde o início Pra pegar a referência Pra saber como é que eu tava Como é que eu fui E aí? Sejam bem-vindos Quando é que você tava antes de surgir essa oportunidade de tocar aqui com a gente e ajudar a gente e tal no seu trabalho? Cara, sendo bem sincero, eu tava vendendo Espequim e Baião de Dois lá em São Paulo Já tem 14 anos que eu trabalho nesse ramo, mas devido a essa crise política e essa pandemia aí Como o setor se fechou Uma das saídas que eu encontrei foi essa Eu fui conversar com os amigos e um cara falou Velho, se eu tivesse parado eu ia vender Espequim Na hora eu peguei aquele chave, nunca tinha trabalhado com isso Corri, fui atrás, peguei as economias que tinha e comecei a fabricar E aí começou a tocar no bar em frente o CD desse cara toda hora O dia inteiro o CD Tome, 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 tome E eu, sendo bem sincero, como você sabe que eu sou Eu me perguntei, caralho, velho Como é que o cara aguenta trabalhar 30 dias com um cara desse? Que CD ruim da porra? Toca no CD toda hora De manhã, de tarde e de noite Eu não acredito no negócio desse não E aí o cara do bar que eu trabalhava em frente falou Cara, tem cuidado com o que você fala Que às vezes Você já pensou se esse cara te chama para trabalhar com ele? Eu digo, não corre nenhum risco Os caras estão lá em Petrolina Com 15 dias que aconteceu isso Os caras me chamaram e eu embarquei nessa aventura E aí eu já sei como responder Como trabalhar 30 dias A gente já tá indo pros 9 meses já Já tem um minuto já Já tem um... A gestação já tá no final já Cara, eu creio da seguinte forma Deus une pessoas por um propósito Eu olho pra todo mundo que tá hoje aqui nessa banda E sei que quem tá hoje aqui nesse time era pra estar As pessoas que passaram tinham que passar aquele tempo Eu entrei aqui, vocês já tinham 15 dias de shows de estrada E aí a gente começou com um show parando muito Os músicos se encontrando A gente acertava aqui e errava aqui Tinha toda aquela euforia do público Porque era algo muito novo E aí é um choque Eu já trabalhei com outros artistas Eu trabalhei com Safadão, com Noda do Caju, Aquário, Desejo de Menino, Ciel Rodrigo Enfim, trabalhei com uma galera Você traz uma bagagem E você tenta Você tenta adicionar algo Mas é algo totalmente novo isso que tá acontecendo com a gente Algo que eu notei muito E que eu achei massa dessa equipe aqui É que todo mundo tá vivendo Essa evolução com você Mas em nenhum momento a galera quis o seu sucesso E por seu sucesso ele Do jeito que ele foi derramado em cima de você Eu passei essa bênção Ela pegou em todo mundo Então do primeiro show Para o último que a gente fez ontem Eu vejo a evolução A banda melhorou muito O repertório tem se encaixado Você consegue perceber Tipo a gente tá tocando em uma região do país E aí eu acho massa essa sacada De você pesquisar que música tá tocando naquela região E colocar no repertório Uma parada massa que vale ressaltar O lance da da Se comparando Essa trajetória do primeiro show pra hoje É que no final de cada show Esse bicho ia lá na favela Na Cidade de Deus Que é o final do busão ali da gente Saber o que tinha sido bom O que não tinha Onde podia melhorar Onde não podia E eu acho que isso aí é algo Que você tem que levar sempre Cada show busca evoluir Porque se a gente for ficar Achando que já tá bom Acho que é melhor até parar de fazer show Se você achar que já tá bom Não precisa melhorar Não precisa mudar o repertório Não precisa incrementar nada E aí às vezes o cara tava cansado pra caramba Mas seis horas da manhã esse bichinho lá Puxava curtindo Velho aí, como é que foi o show de hoje? O que é que a gente pode fazer? Como é que eu tô me comportando? Eu sempre falo que todo show eu assisto Então tem um feedback, né? Tanto eu quanto o técnico de som Que com certeza você vai entrevistar ele também Se ele não chorar, né? É Chegamos aqui no quarto, o cantor Vamos acordar ele agora É, acabou a moleza É, moleza Onde é que ele não faz? É a roxa Não se fala Pô, eu tô dormindo 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 Toca a boca Acordamos, cantor Acordamos, cantor galera, esquece A diferença 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 Olha o primeiro é todo aí, velho Olha a voz Olha a voz Olha a voz Lá 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 A gente chega em algum lugar longe de casa E não tem como agradecer, velho Por tanto Não tem como Demonstrar tanta gratidão Então Esse vídeo aqui é mais pra agradecer, velho Pra agradecer a todos vocês que ouvem a gente Que acompanham a gente Essa companhia, velho Tem sido muito importante Pra nos dar força Pra trilhar esse caminho Que às vezes é Às vezes é muito difícil Queria agradecer a todo mundo, velho Todo meu coração Que me ajudou Até aqui E eu tô falando isso E eu sei que as coisas são no tempo de Deus Porque um ano depois Ele Depois de ter me ajudado Agora que eu tô aprendendo a fazer um show legal e tal Ele foi preparando pra que isso dê certo Algumas pessoas podem falar melhor isso por mim Quando eu conheci o Ademar Eu ficava muito louco, muito fácil, velho A galera que é do Rio Grande do Norte, foi quando eu comecei a fazer duas festas na noite, sentiu muito isso. E eu falava, pô galera, eu tô vindo de outro show e tal, eu ainda não tinha educação pra fazer dois shows, duas festas na noite. E aí eu ia pro... A galera do Rio Grande do Norte, eu acho que é a que mais sentiu isso, foi quando a gente começou a rodar no Rio Grande do Norte, aquela graça de Deus. E é isso aí. A galera ajudou muito, véi. E aí os caras de Deus apareceu. Mas viva a técnica do cara. Além da técnica, véi, ele me ensinou que tipo, às vezes não é só a técnica que tem que tá alinhada, a gente também tem que tá com o espírito alinhado, véi. Se a gente tiver de bem, toda a coisa ao redor também vai ficar de bem. Então a linguagem que se comunica com o mundo toda é essa, aquela que é a da alegria. E é isso aí. É o que a gente fala, não adianta só... Técnica por técnica não é nada. Falta coração, falta mente, falta espiritualidade, falta Deus também. É isso aí. Ação do Senhor. E é pra vocês. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eita. 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 Música Música Segundo show da noite, né? Segundo show da noite Música 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 E aí, talvez eu fique rouco no segundo show, ou eu só volto depois do segundo bloco e eu li uma coisa muito interessante hoje que dizia que o Guerreiro de Luz começa a jornada sem alfoge e sem a sandália. E acho que foi bem assim. Tentando explicar essa frase, que é do Paulo Coelho, acho que sem alfoge e sem a sandália, é só com a fé que tem que ir para o outro. Foi assim que eu comecei. Eu declaro, em nome de Jesus, saúde perfeita e proteção. Em nome de Jesus, amém. Eu não imaginava que eu ia encontrar esse cara aqui agora nunca, velho. Porque eu já assisti muitos vídeos dele assim para afirmar minha fé e porque a gente sempre precisa de uma palavra todo santo dia. É verdade. É verdade, velho. Mesmo que a gente não seja digno, que ele entre na nossa morada, uma palavra salva nossa vida, né? O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Aí quando foi... Perfeito para a gente. Eu ainda não disse, não, a data que ia sair meu álbum. E eu só faltava isso, só faltava isso lá para os meninos. Então, dentro do menino de Iracema... Opa! E lá em Iracema foi onde um grande amigo meu me ajudou muito, desde o início. Vocês sabem, velho, que é o Paulo. Eu queria dizer que dia 5 do mês que vem... Caraca, velho! Porra, velho! Eu estou muito feliz. Dia 5 de maio de 2022 vai ser lançado o segundo álbum do João Gomes. E isso é dois anos. Acho que é a presença de Deus. Acho que Deus cuidou muito da gente durante todo esse período. Fez com que a gente tivesse muita mais fé, muito do que... Sei lá, as coisas de Deus não tem explicação, velho. É isso. Obrigado. 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 Abençoe. Manda um mês para a galera. Valeu, galera. Beijo. Ó, 5 de maio tem projeto novo, hein? Valeu. Ó. É. Tchau.